Será que cargas trifásicas ligadas em estrela ou triângulo têm a mesma potência? Vamos observar. Temos aqui duas configurações diferentes, em triângulo e em estrela, mesma carga resistiva R por fase, submetidas a uma mesma tensão de linha V. Teremos, então, duas potências distintas na ligação triângulo e na ligação estrela. Isso por quê? Porque na ligação triângulo, a tensão sobre o resistor, que é a tensão de fase, vale V. E na ligação estrela, essa tensão vale V sobre raiz de 3. Como a potência varia com o quadrado da tensão elétrica, facilmente podemos deduzir que a potência das cargas na ligação triângulo é o triplo daquelas na ligação estrela. Nunca esqueça disso!